O que será que vamos ter hoje no Draft, amigos? Olha isso, Balotelli, ele mesmo. Always me. Balotelli apareceu aqui. Tá, a gente começou muito bem, agora a gente já começou muito mal também, né? Então, tipo, a gente teve uma cartinha muito boa aí da hora, agora umas cartinhas bem ruim. Mas a verdade é que eu nunca joguei com Balotelli Tots nesse FIFA, então eu fiquei feliz, mano. Não que eu lembre agora. Jotinha vem pra cá também. Então, assim, será que teremos outras cartas apelonas? Pogba, tem o Modric, mas vamos de Pogba e vamos continuar caçando. Rapaziada, é muito importante o seu like, tá? É importante, mas então deixa like, se inscreva no canal aí, por favor, e passa no Futmeme. E também me segue no Instagram. Nossa Senhora, eu tô falando aqui e tá vindo os caras bem apelão. O trio do meio tá pouco fraco, né? 93, 90, 96. Tão bem servido ali. Agora vamos ver essa zaga aqui, hein? Ó, já não foi bom. Eu vou pegar o Burn, porque a gente tá cheio de jogador ali da Premier, então deixa o cara da Premier. Aí aqui a Zagadou, né? Azedou, na verdade, que foi feia a situação. Vamos pegar ele mesmo. Vai ser você, cara. Pelo menos ele linka ali com o Jude Bellingham. Hum, tá legal. Mano, tá meio estranho esse draft aqui. Não tô botando fé. Até que o Davis é interessante, mas não vou pegar o Davis não, mano. Vamos pegar o Shaw e vamos fechar com um goleiro bom. Por favor, Donnie. Por favor, um Edersonzinho aí. Mendy pra entrosamento, né? O Black aqui. Tá bom, Mendy, então. Nossa, 88. Geralmente a gente fecha com 90. Só pra você ter uma ideia. Ou o banco de reserva vai nos salvar, ou vai quebrar ainda mais o time. Poxa, mano. Vai, vem pra cá só pra dar classificação alta. Que isso? Não tá vindo zagueiro bom, mano. O que tá acontecendo com esse jogo, pô? Ó, a gente já consegue levar aqui. Bora. Agora tem que mandar só cartinha apelona, hein? Não é isso ainda. Vou pegar o seu australiano ali, que é muito rápido. Tonalha é interessante. O Tonalha é interessante, apesar do nosso meio... Já tá ali bem feito, né? O Rainer também é. Rapaz do céu, esse Rainer aqui vai correr, viu? Vamos fazer o esquema aqui pra ver se rola, mano. Ó, a gente faz essa inversão, fica melhor, né? Hum, temos aqui o Lorente, o Sommer também. Vou pegar o Lorente. A gente precisa de um ponto direito, é melhor. Nossa Senhora, aqui não apareceu nada. Temos de balinha e temos o Felipe. De bala? Felipe. Felipe. Eita! Eita, olha quem apareceu, o Davis 99 de ritmo ali, mano. Atacante, a cartinha mutante dele. Rapaz, opa, gap Jesus aqui, ó, vai ajudar muito. Nossa, mas vai ajudar muito. Rapaz, esse Davis aqui vai jogar, viu? Opa, esse Davis vai jogar e não vai ser pouco, hein? Mano, o Davis atacante apelão apareceu. Nossa Senhora, calma, calma que veio um monte de jogador bom uma vez só aqui. Tem o Córdoba. Mano, seria ideal botar ele pra jogar, porque ele é apelão demais esse Córdoba aqui, tá? Temos o de bala, também seria muito bom o nosso time. E também o de Natale. Só que, mano, eu vou pegar o Córdoba, tá? A gente vai garantir lá atrás, porque assim, o time reserva ficou meio zoado. Quer dizer, o time do total ficou meio zoado, né? O Balotelli pegou um banquinho, tá tudo bem. Vamos botar o Córdoba pra cá, ó. Foi pra 91 já, ó. Se liga. A gente vai botar esse Córdoba pra jogar com certeza, mano. Os Balotelli. Ó, o que eu vou fazer é o seguinte, rapaziada. O Córdoba, de fato, vai pro jogo, vai entrar no lugar do James aqui no início da partida, tá? Ou eu vou fazer uma parada aqui mais violenta ainda. O Córdoba vai entrar na zaga no lugar desse zagueirão aqui. E na lateral direita a gente vai do argentino aqui apelão. Só que só depois que começar a partida, né? A gente tem que fazer aquela alteração pra não rolar aí problema no entrosamento. Temos aqui... Opa, vai nos ajudar aqui em entrosamento também esse cara aqui, hein, mano? Tudo bem que o time já tá aí no máximo possível. Porém, os jogadores aí ganham um entrosamentinho da hora, né? Então, vou pegar esse português aqui. E, mano, eu tinha muita vontade de testar o Davis. E eu não tinha conseguido ainda. Agora chegou o grande dia. Davis, o raio, o apelão. Vamos ver como esse cara vai sair nosso time. Aí, nosso adversário tá com um time até que ok, né? Só sei que ele tem ali uns trunfos na reserva. Ó, já vamos fazer o seguinte, então. Ele vai entrar aqui mesmo, tá? E aí já vai vir um homem aqui também na direita. Cadê? Cadê? Cadê você, argentino? Godoy. Godoy vai lá. Ih, o que eu posso também fazer? Mas não, não. Eu não vou botar o Tonalho no meio do campo. Vamos assim. Vamos ver como é que vai ficar esse time agora. A bola começou com ele. Temos o Davis super veloz aqui, ó. Mano, eu queria muito testar essa cartinha aqui. Oxi. Se empolgou até, mano. Mahrez ganhou na... Poxa, zaga. Ó, a corda salvando já. Tô falando. O homem é brabo. Vai, Davis. Você entrou pra isso. Nossa! O imparável Afonso Davis. Que isso, mano. Ele veio exatamente pra isso. Pra botar na frente ali, mano. E soltar o pé. E funcionou. Já vi que ele é bom, mano. A cartinha dele é tudo acima do 90 também. É muito apelão. Hum. Nossos laterais não estão tão fortes. Uxi. Fui seco. Quase que a gente tomou, hein, mano. Aí tem que tirar, hein. Boa. Hum. Hum. Boa, Mendy. Tá salvando, hein. A gente tá passando sufoco aqui atrás. Ele tá se mexendo. A marcação tá lá. Não vai tomar gol de cabeça. Ai, ai, ai. Tamo louco pra tomar gol, mano. Passando sufoco danado. Bola pra ele de novo. Ó o Davis. É uma máquina. Uma besta enjaulada. Um imparável, Davis. De novo. Duas chances, dois gols. Que isso, maluco? Mano, ele bota na frente. Ninguém para o homem. Ó, de novo o Davis. Nossa, mano. Quase, velho. Ó o tamanho do 22. Cara, é um poste, mano. Ó, não sai do chão também, né. Ó, Davis. Ó, Davis. Ai, mano. Ele tá ganhando simplesmente todas na velocidade. É um absurdo, mano. Ó, ó, ó. Ó o Davis. Ele fez de letra, mano. Que isso. O homem é bravo. Vambora. Ó o time tocando bem. Ó o Reina. Davis. 4x0. 4 gols deles. O cara vai desistir. Não teve outra, mano. Pelo amor de Deus. O cara meteu 4 gols, velho. Era só lançamento e toma, Davis. Detalhe pra esse gol aqui, ó. O Reina tocou. Ó como aquele... Mano, olha como o FIFA é... É o FIFA, né. Gol de FIFA isso aqui, né. Olha a posição do jogador. Olha como a bola passa. Olha como a bola vai. Nada... Um lance nada a ver, velho. Um lance nada a ver. Tipo, impossível isso aqui, ó. De acontecer. Se liga a posição do jogador. Como ele pegou na bola. O jeito que a bola veio. Como ela foi. Como ele fez. Enfim. FIFA sendo FIFA. Vamos pro segundo jogo, vai. Esse cara tem umas cartas bem interessantes, hein. Tá com um time bem forte, mano. O ataque dele é muito rápido. Vamos lá, hein. Espero que o Davis esteja inspirado de novo, mano. E aí eu vou estar na frente com ele ali, mano. Ih, rapá. Nossa, que golaço. Que golaço que a gente tomou, velho. O passe foi lindo. E o Gomes acertou um chute lindo também, mano. Agora sim. Substituições feitas. Já começando perdendo, né. Beleza, né. Ó o Davis correndo. Já tentando brigar aqui, ó. Valeu, Davis. Tá bom, tá bom. Ai, ai, ai. Nossa, quase que a gente tomou de novo. Nossa. 2x0. Tem que cuidar. O ataque dele é muito ligeiro. O ataque dele é muito ligeiro, mano. Bem, Ender e o Max Minen ali. Vamos lá, hein. Tá difícil pra gente esse. Olha onde a bola passou. Mendy pegou. Bora, Davis. É isso. É isso. É isso, Davis. Ah, golaço. Toma. É isso. Mano, o Davis é muito bom. Que cartinha boa. Tá maluco. Boa bola. Vai. Beleza. Hum. Davis. Davis. Sempre ele. 100% por enquanto. Só ali que marcou os gols do nosso time. Rapaz. Passou essa bola. Ai, que pena. Pegou o Mendy. Boa. Oxi. Vai expulsar, hein, juiz. Olha que bola. Nossa, que golaço, mano. Que isso. Vira a bola do Davis, mano. Agora ele não foi. Mas deu uma assistência que foi coisa de maluco. Golaço. Ai, tomamos já. 3x3. Não deu muito tempo, não. O cara é bom, mano. Joga muito. Ele veio ali com o Dani Alves. E assim, os nossos laterais não são tão fortes. E um zagueiro nosso não é tão bom, né. O outro é bom, que é o... Opa, até perdi aqui, mano. Que é o... Ih, rapaz. Vou tomar o gol. Para ele. Para ele. Boa. Olha de novo, ó. Olha de novo. Olha de novo. Olha de novo. Boa, Maydi. Ele tem um ataque muito ligeiro, mano. Mas coisa de louco mesmo. Quase tomamos de cabeça. Jogadaça do Bellinger. Ai, quase, mano. Escanteio. Vamos lá. Tenta brigar aí, filhão. Ai, quase, mano. Agora o goleiro vai pegar. Oxi. Saiu no socão. Ai, ai, ai. Perdi o gol, né, mano. Agora que tem que cuidar. Ai, nossa senhora. Que perigo essa bola. Faz o gol, filhão. Catou, velho. Vai acabar. Vamos tentar uma jogada mais curta aqui. Só um chuta, filho. Ai. A gente podia ter ido embora com o intervalo aí com o golzinho na frente, hein, mano. Duas chances ali que eu vou contar pra vocês. Bola começa com ele. Vamos lá. Segundo tempo. Bora, Gabriel Jesus. Quase que o Davis ganhou. Boa jogada. Boa jogada, Gabriel Jesus. Ai, quase, mano. Cara, tem que parar isso aí, mano. Boa. Ferrou, hein. Ferrou de novo. Boa. O cara tá numa pressão aqui, alta. Boa jogada. Vai, Gabriel Jesus. Ele marca também, tá? Não é só o Davis. Jogadaça, mano. 4x3. E mexeu pra caramba no time dele, hein. Vai vir com tudo. É isso que é o perigo. Boa. Bora, Davis. O Davis foi levando, cruzou e o reino é feio de letra. Ah, ele desistiu, rapaziada. Mais um que não aguentou o Davis. Manos, a verdade é que Davis realmente é uma cartinha muito boa. Fiquei feliz de ter testado ele. Mais uma, né, mano? A gente conseguiu aí testar vários mutantes bravos. Mas esse Davis aí eu achei bem embaçado. Olha, dos mutantes aí, os melhores que eu lembro agora de cabeça. Ginola, achei muito bom. Esse Davis também, o Córdoba ali. Tem outro agora que não tá vindo na memória. Mas, mano, Davis é diferenciado demais. É muito rápido. O posicionamento dele é diferente também. Porque, assim, tem vários jogadores que tem 99 de ritmo. Correm muito. Mas quando eu vou pegar um jogador pra fazer o lançamento, ele ganha fácil do zagueiro. Vocês viram ali, né? Tipo, é um absurdo, mano. Enfim, gostei muito desse draft, rapaziada. Deixa muito like que o Davis merece. Tamo junto e até o próximo vídeo.